O Léo Príncipe botou na frente, boa jogada, lá vem cruzamento na grande área, Tocantins! GOOOOOOOL do Corinthians! Oito minutos do primeiro tempo, numa bela jogada do Léo Príncipe, o lateral, ele passa como quer pela marcação e cruza na medida. Tocantins antecipou a marcação, cabeceou como se fosse um chute pra dentro do gol. O Corinthians abre o placar logo no comecinho do jogo, aqui em Limeira, Tocantins, 1 a 0, Belete! Houve indecisão na hora da marcação do lateral, quem ia se aproximar pra ajudar principalmente o Patrick a fazer a marcação, fizeram dois...